Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, olha só, acabou de chegar aqui pra mim, eu já abri ali, né, porque se eu fosse abrir mostrando no vídeo, né, enfim, né, tem que cortar essa faixa aqui, e ali eu abri porque tem o endereço, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas de internet pra não mostrar endereço, então tá aqui, vamos ver o que que é, veio bem embaladinho, ó, vamos ver se chegou tudo certinho, vamos conferir. Eu não mexi aqui no conteúdo ainda, só abri mesmo e vim filmar pra vocês, porque eu gosto de filmar quando eu tô abrindo, como é que vem, independente de canal, ó, veio aqui um, olha, já dá pra vocês verem o que que é, né, antes de eu falar, né, já tá dando pra ver bem, olha, olha o que chegou por aqui, agora eu tenho que abrir aqui desse saco, né, ó, na verdade, na verdade, ó, é... Esse papel aqui no meio não é nada, era só pra não bater uma na outra e não quebrar, né, papel no meio não era nada, é a... é a luminária, gente, são as luminárias, na verdade, deixa eu pegar outra aqui, esse papel, eu pensei que tava embrulhado aqui, mas não, o papel no meio é só pra... Pra elas ficarem bem presinhas, ó, e vem nessa caixa grande, ó, tá aqui, as duas luminárias, eu vou tirar do plástico aqui pra vocês verem. E essa caixa aqui, na verdade, esse aqui é só papel puro, só, na verdade, pra não quebrar mesmo. Ó, então tá aqui, deixa eu tirar da sacola aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, tirei aqui a primeira parte, não sei se vai dar pra vocês terem noção, porque, olha, ela é assim, né, essa parte maior aqui é pra baixo, onde encaixa a lâmpada, né, onde enfia a lâmpada, que fica pra cima assim, ó. Deixa eu ficar num jeito aqui que vocês consigam ver, ó, olha aqui. Tá vendo? E aqui dentro tá a parte... Gente, hoje é dia 9 de fevereiro, tá? Que chegou essa luminária, acho que tem uns 3 dias que eu comprei, veio bem rápido, né, veio lá de São Paulo, mas veio bem rápido. Aqui tem a parte que fica em cima e vem a parte de botar a lâmpada, aquela parte do... Eu vou abrir porque é chato quando as pessoas mostram num vídeo uma coisa e não abre, peraí. Ó, que é a parte que vai fixar lá em cima no teto, né, porém vi várias pessoas reclamando lá que realmente, olha aqui, vai fixar essa parte aqui, né, fixa essa parte aqui de metal, ó. Aí aqui tem um nó no fio, né, aqui essa parte do fio é onde vai entrar lá na energia, né, ó. Aí, pra vocês verem o que acontece, a pessoa vai fixar essa parte lá no teto e essa parte aqui preta fica um pouco solta. Eu vi várias pessoas reclamando que não tinha como ela ficar presa lá no teto, que é meio complicado ela ficar presa, né? Eu não sei que jeito que a gente vai dar e nem que jeito que as pessoas dão. Eu vi muita gente falando isso lá. Vocês estão vendo aqui? Se vocês verem bem de perto, deixa eu tentar pegar uma posição que vocês verem. Tem umas pequenas falhazinhas aqui, ó, ó, umas bolinhas na pintura, tá vendo? Mas nada que de longe, no alto, não vai dar pra perceber, né? Ó, o fio ali, ali é aquela parte do... Aquela parte que bota a lâmpada. Como eu tô movimentando, às vezes, desfoca aqui a câmera, ó, a parte que bota a lâmpada. E... Essa parte da lâmpada aqui parece ser um plástico, é um plástico. Agora, essa parte aqui não. Essa parte aqui, ó, vocês estão escutando barulho? É uma latinha, né? É um metalzinho. É um metal, né? Então, é mais resistente. Agora, essa parte aqui é de plástico. E essa parte aqui também é metal, não é plástico, tá, gente? É um aramado mesmo. Leve, não é pesado. Essa parte vai entrar por aqui, né? Tem que desconectar aqui, acredito eu, pra poder entrar aqui, ó, porque não entra. Tem que entrar por baixo. Aí, depois, a pessoa vai ter que montar aqui. Pra entrar a lâmpada. Ainda não comprei a lâmpada. Desculpa que tá ficando um pouco escuro, clarei um pouco aqui o vídeo. Né? Ainda não comprei a lâmpada. E... É... Eu fiz uma outra compra pro Mercado Livre. Provavelmente vai chegar hoje ou amanhã, ou depois de amanhã. Aí, eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo também, pro vídeo não ficar muito pequenininho. Tô pra comprar uma outra coisa também. Não sei se vai dar tempo de eu emendar tudo num vídeo só. Hoje é... Por isso que eu tô deixando registrada a data, que hoje é dia 9 de fevereiro. Porque quando, se eu encaixar um vídeo no outro e soltar daqui a uma semana, daqui a 15 dias, essa compra que eu fiz, vocês vão saber que dia que chegou que eu comprei a luminária. Porque agora eu tenho que arrumar uma pessoa pra fazer elétrica ali pra mim. Né? E tem que comprar lâmpadas também, que as lâmpadas também não são baratas. Agora, eu não lembro o valor que saiu essa... Eu não lembro o valor que saiu, que eu comprei duas. E eu acho que... Que teve frete. Eu vou ver o valor e vou deixar passando aqui pra vocês. De quanto saiu cada unidade. Porque eu comprei, assim... É... Não comprei o kit. Era com uma, né? Aí eu botei duas unidades. Porque eu queria duas unidades. E acho que paguei, não sei se foi 20 ou 25 de frete. Mas eu vou ver direitinho pra vocês. Vou deixar passando o valor de cada unidade de luminária. Vai passar aí pra vocês agora. Quanto saiu cada uma. Né? Cada uma. Se eu não me engano, saiu por 60 e pouco as duas. E... E mais o frete, né? Ou eu vou deixar na descrição do vídeo. Dá uma apertadinha na descrição do vídeo aí. Que eu vou deixar aí pra vocês. Tá? Então é isso. A outra é igual. As duas são pretas. Vocês já sabem onde vai entrar. Quem me acompanha no canal já sabe onde vai entrar. Então essa foi a minha primeira compra aí. Primeira compra que eu digo assim, né? Que eu vou botar outra compra aqui. A gente... Aí eu e meu esposo compramos esse dia. Foi ele, na verdade, comprou na conta dele, né? Ele já fez duas compras no Mercado Livre. No meu nome, eu mesmo comprar é a primeira compra que eu faço. E a gente tá gostando. Entrega bem rápido. Entrega tudo direitinho. Eu tô gostando. Eu morria de medo de comprar. Mas agora eu tô pegando mais confiança de comprar, né? Então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou encerrar não. Vou mostrar outro negócio que deve chegar hoje e amanhã pra vocês. E vamos ver o que vai sair nesse vídeo aí. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Já chegou aqui. Não vou aproximar muito por causa do endereço. Vou tá abrindo aqui, ó. Só queria mostrar pra vocês que tá lacradinho, fechadinho. Chegou... É no dia seguinte, tá? Hoje é dia... Acho que dia 10, né? Eu vou tá abrindo aqui. Vou mostrar pra vocês o que é que o meu esposo comprou. Aqui é pra registrar pra vocês que veio bem embalado no plástico bolha. Oba! Já vou ter o que que ficar, ó. Adoro, adoro. Pra poder estourar isso aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Tá bem embaladinho. Ó, bem enrolado mesmo que o negócio é pequenininho. Vou desenrolar aqui pra mostrar. Então, gente. Ó, tô eu aqui na estouração. O que meu esposo comprou foi isso aqui, ó. Esse tônico capilar aqui, minoxidil, ó. Dessa marca aqui. É, tratamento de regeneração capilar. Previne queda capilar para barba, cabelos. E até pra sobrancelha. Ó, que legal. Acho que eu vou passar na minha sobrancelha também pra ver se cresce mais pelo. Vou aproveitar também, hein. Ele comprou esse aqui, gente. Eu acho que foi... Acho que... Agora também eu esqueci o preço. Vou deixar passando aí. Eu sei que porque teve também um fretezinho. Não é muito baratinho, não. Acho que foi 40 e pouco reais e o frete. Acho que foi isso. 120 ml, né. Ele tá... Ele comprou isso aqui pra barba dele crescer. Porque a barba dele cresce. Tá grande tudo. Mas só que tem uns pontos de falha. Que não cresce cabelo naqueles pontos falhados. Olha aqui. Aqui é. Ó, aqui também vem com esse troço aqui. Esse plástico. Aí ele comprou pra crescer a barba dele. Pra poder crescer tudo por igual. Pra poder ele ir no barbeiro fazer, né. Que ele quer ficar barbudo. Agora cermou que vai ficar barbudo. E eu vou aproveitar e vou passar na minha sobrancelha também. Porque se minha sobrancelha crescer, né. Aí eu vou numa boa design. Fazer ela. Porque eu tenho micropigmentação. Mas já tá bem clarinha. Tem mais de um ano que eu fiz. Já tá clara, né. Ela leva de um a dois anos a micro. E já tem alguns pontos de falha também na minha sobrancelha. Então é isso, gente. Que ele comprou. Chegou direitinho. Chegou tudo bem rapidinho. A luminária ainda vou ver pra instalar, né. Quando for instalar, vou mostrar tudo pra vocês. Me diz se vocês gostaram. Eu tô sempre mostrando as comprinhas. Sempre tô fazendo vídeos diferentes aí pra vocês, né. Tô aqui na faxina da casa aqui. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha. Deixe o comentário. Se inscreve no canal se for aqui de paraquedas. Depois eu vou trazer a resenha disso aqui. Vou ver se é bom mesmo. Se cresce pelo menos. Vamos ver quanto tempo manda usar aqui. E aí eu vou falar pra vocês o que eu achei. E a luminária quando eu for colocar também no lugar. Né. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Primeira mão, tá. Tchau. Beijinho. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.